Oi gente, tudo bem? Eu coloquei lá na minha página do Facebook, se você não me segue lá, facebook.com.br, sim, sabe no blog. Coloquei há 3 horas, mais ou menos. Gente, vou gravar daqui a pouco, quero a ajuda de vocês e pedir pra vocês me darem um tema pra eu poder gravar. E o comentário mais curtido foi o da Fernanda Barbosa de Carvalho e ela falou assim, ó. Queria muito que você comentasse sobre como eram as aulas nos Estados Unidos. Teve dificuldade pra acompanhar a explicação do professor? E os trabalhos? E as lições? Como você fazia? Tenho muita curiosidade pra saber. Manda beijo pra mim. Beijo, te adoro. Beijo, Fernanda. O seu comentário foi bem legal, tanto que bastante gente gostou. E vamos lá. A faculdade que eu fiz nos Estados Unidos, pra quem ainda assim, tá vendo o primeiro vídeo, a primeira vez, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos durante um ano e meio, pelo Ciência e Fronteiras de WQ, que é Western Kentucky University, que é uma universidade na cidade de Bowling Green, o estado de Kentucky. Pronto, sabe tudo agora. Eu, quando eu fui pra lá, eu fiquei, tipo, com muito medo, com certeza. E isso até, eu contei sobre isso no meu e-book, que tá bem aqui o link, eu escrevi um e-book sobre 10 segredos pra falar inglês, então tá aqui o link aqui embaixo, só você clicar e basta de graça. E lá eu falei sobre isso, sobre esse medo que eu tinha de chegar nos Estados Unidos, porque eu não sabia muito, assim, de inglês. Eu tava com muito medo de como que ia ser tudo isso, sabe? Mas aí, eu cheguei nos Estados Unidos e o primeiro semestre foi um curso de inglês que eu fiz, então eu não estudei com americanos, assim, colegas de classe, os professores eram americanos, mas eu não estudei com colegas de classe americano porque era um curso de inglês, obviamente a gente sabe falar inglês. Então, era só brasileiros e árabes. E nesse curso de inglês, foi assim, eu acho que foi muito importante esse começo, que é um ponto que eu acho que, se você quer ir direto pra fazer faculdade, eu acho complicado. Você tem que ter um inglês muito bom e tem que ter um inglês, assim, digamos que quase fluente pra poder você ir direto pra faculdade, senão você vai ter muita dificuldade. Pode até ir? Pode. Mas eu acho que você vai ter muito mais dificuldade. Então, como é que foi no meu esquema, assim? Eu fui e fiz um semestre de curso de inglês apenas. Então, eram coisas, assim, voltadas pra quem é aluno estrangeiro, especificamente, pra gente aprender a língua, aprender gramática, aprender a fazer redação, aprender, tipo, aprender essa coisa básica do inglês. No curso que eu fazia, tinha quatro categorias, assim, que você ia passando. Aí a gente fez uma prova de nivelamento, eu já fui pra última, que é o pre-university. E tinha o elementary, que era o antes, que foi alguns meus amigos ficavam. Nós brasileiras só ficamos nesses dois, que era o elementary e o pre-university. Os dois primeiros, eu nem lembro quais eram, mas eram, assim, mais iniciantes. Nesse curso, eu me senti, assim, muito mais segura e confiante pra ir pra faculdade, confesso. Depois desse um semestre de, assim, preparo, curso de inglês, foi que eu comecei as aulas na faculdade, de fato. E, nossa, eu tinha, tava com, nossa, cagando de medo de ir pra faculdade, porque lá, assim, não eram aulas preparadas pra estrangeiros, eram aulas preparadas pra americanos, tá, sabe? Ensinando matéria. Por exemplo, peguei matéria de genética, ensinando genética normal, em inglês. E eu tinha muito medo, porque eu não sabia se eu ia acompanhar, se o professor ditasse alguma coisa, socorro, como é que eu ia escrever aquilo? Tipo, a sensação era desse vídeo que tá brincado bem aqui, ó, que você vai ver que é o perrengue do inglês. Era basicamente aquilo. E eu, tipo, eu tinha muito, 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 muito medo, mesmo, de ir pra faculdade. Eu ficava pensando, gente, será que eu vou aprender os termos técnicos? Será que quando o professor falar, eu vou saber? Meu Deus, eu não sei! E quando eu fui pra faculdade, foi um pouco mais tranquilo, porque eu percebi que eu sabia. Eu sabia! Eu fui pra faculdade e não foi aquela coisa tenebrosa que eu achei, sabe? As aulas, como a Fernanda perguntou, as aulas, elas eram assim... Geralmente, a turma tinha entre... Geralmente, as turmas tinham bastante alunos, assim, acho que não é minha faculdade, pelo menos a minha faculdade é menor, então, aqui no Brasil tem menos alunos. Mas lá tinha, assim, tinha turmas que tinham 150 alunos, tinha turmas que tinham 40, 50 alunos, tinha turmas que tinham 200, tipo, tinha turmas que eram auditórios, então, era muito aluno dentro da sala de aula. Mas a maioria eram turmas menores, 30, 50 alunos, mais ou menos. E, assim, eu acho que não era tanta gente, assim, não. Tinha turmas, até que tinha, acho que, 50 alunos na sala, era pouca gente. Varia muito, 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 muito. Tipo, não tem uma turma, assim, base. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a maneira de você entrar... Eu já falei isso num outro vídeo também, vou deixar linkado aqui. É um pouco diferente do Brasil. Você não cursa para Direito. Você não cursa para Medicina. Você entra pra faculdade, apenas. Você não tem esse negócio de cursar pra um período. Então, você não tem uma turma, sabe? Tipo, a turma de primeiro período de 2016 de farmácia. Não tem isso. Tem matérias soltas que você se inscreve nelas. E nessas matérias pode ter gente de todos os cursos diferentes. Por exemplo, se você pegar uma matéria de, sei lá, farmacologia. No caso, uma matéria de 5ª faculdade. Farmacologia. Claro que vai ter gente muito mais de farmácia, porque é uma matéria mais avançada. Mas se você pega uma matéria de anatomia. Vai ter gente de tudo quanto é curso. Tudo quanto é curso. Vai ter gente que, tipo, não tem nada a ver com matéria naquela aula. Às vezes, simplesmente por curiosidade. Porque ela quer aprender. Ou porque tem, realmente, na grade dela. Mas, às vezes, não. Ela pode pegar a matéria que ela quiser, entendeu? Ela só precisa pegar as matérias do curso dela pra se formar. Mas ela pode pegar as matérias que não tem nada a ver. Porque, no Brasil, quando você entra na 1ª turma, tem aquela grade pronta, né? Assim, você tem a sua turma. Então, geralmente, vai continuando. Mas, nos Estados Unidos, é um pouco diferente. Então, eu acho, assim, legal nesse ponto. Porque eu acho que você não fica tão perdido. Porque tem muita gente de muitos lugares diferentes. Então, tem gente que nem sabe muito sobre aquele assunto, sabe? E o professor, ele tem esse cuidado. De sempre abranger o assunto. Não levando aquilo como se você já soubesse. Mas que aquilo tudo é muito, muito, muito novo pra você. Então, eu acho isso muito legal. As lições, como são? Bom, lá, o professor, ele não é negócio de passar folha. Nem, assim, essas coisas. Eu não sei se no Brasil, em toda faculdade, tem isso. Mas, às vezes, o professor passa estudo dirigido. Essas coisas. Não tem muito isso. Eles são, basicamente, em prova e trabalho. Eles não têm muito tempo de atividade pra casa. No meu curso de inglês, tinha bastante. Tipo, tinha todo dia. Mas, na faculdade, era um pouco diferente. Era, tipo assim, mais, você estuda sobre isso. Mas, ele não pegava pra te dar nota, nem nada disso. Você fazia, se você quisesse. Se você quisesse, ia lá. Tinha uma dúvida com o professor. Se não quisesse, ok? Então, era mais isso. Às vezes, tinha. Ah, faça um texto corrido sobre isso e me entregue na próxima aula. Sim, claro que tem. Tinha muita coisa lá. Era automatizado, digamos assim. Então, muito estudo dirigido. Muitas atividades eram por acesso restrito, sabe? Você tinha um acesso restrito da sua aula. A gente tinha um blackboard, que era um acesso do aluno. E lá, você postava a sua redação. O professor pedia pra entregar na próxima aula. Era no blackboard. Tipo, no caso... Mas, esse blackboard, o nome é específico pra cada faculdade. Mas, tipo, o acesso restrito, digamos assim, do aluno. E você tinha que entregar ali. Tipo, postar, fazer o upload ali. Então, é um pouco diferente nesse quesito. Mas, uma coisa legal sobre os professores. É que eles são muito, 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 assim... Não flexíveis em questão, tipo assim... Ah, faz. Se não quiser, não faz. Ah, me entrega qualquer dia. Que vai dar o mesmo. Não, também não é assim. Mas, a questão de que eles são, assim, muito flexíveis. Eles entendem se você teve um problema. Se você for lá e falar, sei lá... Três dias antes de entregar o trabalho. Mas, também, você não vai ser irresponsável. Três dias de entregar o trabalho. O professor não consegue fazer esse trabalho. Não consigo. Ele vai te ajudar. Ele vai parar. Não. Marca comigo um appointment. Que é, tipo... Você marcar um horário com o professor. Que ele tem uma salinha na faculdade. Só pra poder te receber. Eu sei que muitas faculdades no Brasil também tem isso. Mas, lá, eu acho que é muito mais comum. Tem, sabe? Em qualquer faculdade. O professor tem lá os horários dele. Que ele fica na sala dele. E você marca um appointment. E vai conversar com o professor. Sobre qualquer coisa que você quiser. Nada vai ser inútil. Ele vai te ajudar qualquer coisa que você quiser. Ah, professor. Eu não consigo fazer o upload do meu exercício no site. Ele vai lá e vai lá. E vai lá. E vai lá. E vai lá. Professor. Eu não consigo fazer exercício tão difícil. Ele vai lá fazer com você. Eles são muito, 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 muito atenciosos. Claro que toda faculdade tem professor que é mais atencioso. Tem que são menos. Mas, eu acho que, de maneira geral, todos eram muito atenciosos. Eu tive uma professora que ela me dava aula de Public Health. É tipo, saúde pública. Essa matéria é uma saúde. Essa matéria é uma matéria que abrange muitos cursos. No caso, tinha gente de farmácia. Tinha gente de odonto. Tinha gente de, sei lá, enfermagem. Tinha gente que fazia coisa de psicologia. Que queria saber sobre saúde pública. Tinha gente de muito, muito, muito cursos diferentes. Então, era uma coisa muito mais, assim, abrangente. Não era nada específico. E ela falava sobre, tipo, saúde pública, né gente? Não tem muito o que falar. Mas, enfim, é isso que eu quero falar. Ela, as aulas dela, era muito. Era a professora mais, assim, calminha que eu tinha. Ela falava assim quando ela ditava. Então, você entendia tudo o que ela falava. Tudo, tudo, tudo. Às vezes, quando ela falava alguma coisa que eu não entendia. Geralmente, era o nome de algum, sei lá, medicamento. Ou então, era o nome de alguma pessoa que fez aquilo. Que deu aquela mão de uma lei. Era uma coisa assim. Porque dava pra entender tudo, tudo, tudo. Gente, e eu, eu sou uma pessoa normal. Eu não sou nada dos experts em inglês. Eu sou uma pessoa normal que simplesmente estudei e aprendi inglês como qualquer outra pessoa. Então, eu digo até que isso foi no primeiro semestre da faculdade. No segundo semestre que eu estava lá. Eu, sabe, eu estava ainda aprendendo. Eu não estava, tipo, a nossa. Até porque eu nunca cheguei a 100%. Você está sempre aprendendo. Mas eu ainda estava um pouco com medo, sabe? Porque era o começo. Quando eu estava entrando na faculdade, de fato, nos Estados Unidos. Então, eu estava um pouco com medo. Mas ela era, tipo, um amor de pessoa. No final da aula, tinha eu e uma senhora brasileira. Que a gente sempre ia na mesa dela. Fala, professora, eu não entendia essa palavra. Ela ia lá nas anotações dela. Procurava. Não, essa palavra era essa daqui. Ou então, ela lia e falava. Não, é isso daqui e tal. Você precisa de mais alguma coisa? Ela sempre foi muito, muito, muito atenciosa. E eles sempre deixam a porta da sala deles aberta. Para você entrar, conversar. Se quiser marcar um encontro. Com apoio mesmo, não sei. Tipo, a tradução. Mas se você quiser marcar lá um horário, né? Com eles e tal. Eles são muito, muito, muito atenciosos. Então, acho que não precisa muito se preocupar. Porque eles te dão muito apoio, sabe? Todo apoio que você precisa. Até mesmo o meu coordenador. Lá dos Estados Unidos. Ele, nossa, ele dava muito, muito apoio para a gente. E assim, ele era coordenador da área da saúde. Ou seja, lá tinham brasileiros. Tanto de odonto, quanto de parraça. E ele, ainda assim, atendia outros cursos ainda. E ele, na hora de a gente se inscrever nas matérias. A gente ficava meio confuso. Não sabia o que ia pegar. Ficava meio na dúvida. Igual que a gente faz. Igual no Brasil. Que fica, não sabe o que vai montar a grade. Como é que vai montar. Só que aí, sabe o que que dava conforto? Porque eu ia na sala dele. E ele falava, o que você quer estudar? O que você quer para esse semestre? Você quer estudar mais matérias com química? Você quer estudar mais matérias com biologia? Você quer aprender uma língua nova? Porque eles são muito assim de dar essas opções, sabe? Talvez aqui no Brasil, pode ser que, não só faculdade. Mas talvez aqui no Brasil, se você quiser fazer uma aula assim um pouco diferente. Vamos achar que você está perdendo tempo, sabe? Mas ele vai falar, você quer fazer alguma coisa assim para poder te abrir mais um pouco a cabeça? Abrir sua mente? Você quer aprender uma língua nova? Você quer aprender a fazer alguma coisa? Não sei. Diferente. Não sendo assim muito específico para a sua área. Mas que vai te ajudar na sua carreira profissional, de qualquer maneira. E você quer aprender mais um pouco sobre psicologia da área da farmácia? Você quer aprender? Então, ele sempre foi muito atencioso, sabe? De te ajudar. Ele não se importava em marcar um horário. Ficar em meia hora que fosse com você. Aí eu falava, não, muito obrigada. Ele não tem certeza, você não quer mais nada? Tipo, muito amor de pessoa. Que assim, é muito difícil ver nas faculdades do Brasil hoje. Muito, muito, muito difícil. Pessoas tão atenciosas assim. Então, eu acho que nos Estados Unidos, mesmo que você não seja o experto em inglês. Porque você não sabe tudo de inglês. Eu acho que você pode ficar muito tranquilo. Porque elas estão todo, todo, todo o apoio que você precisa. É só você ter calma. Tentar prestar atenção nas aulas. Fazer tudo bonitinho. Que vai dar certo, sabe? Agora eu preciso falar também rapidinho sobre a minha primeira apresentação. Apresentação na frente do tubo. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Pensei mil vezes em não fazer. Sei lá, meio irresponsável. Tipo, ah, dane-se, não vou fazer. Mas eu fiquei muito, 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 muito nervosa. Imagina. Eu, na frente de uma turma. Só que eu sempre gostei de fazer a apresentação. Eu nunca tive vergonha em português, não é óbvio. Mas assim, a primeira vez que eu fui fazer a apresentação em inglês. Tudo bem que a primeira vez foi no meu curso de inglês. Mas foi só assim, pra brasileiras e pra árabes. Eu não era pra nenhum americano, só o professor. E dessa vez, tinha muitos americanos na sala. Então, eu fiquei tipo, muito nervosa. Todo mundo sabe meio que analisando o seu inglês. Mas, uma curiosidade, eles não analisam o seu inglês. Os brasileiros que estudavam comigo, eles prestavam muito mais atenção se eu errasse alguma coisa do que os americanos. Porque eles sabiam que a gente tava aprendendo. Eles sabiam que nós éramos estrangeiros. Não era tipo, ah, dane-se, ela é estrangeira, vai ter que falar tudo perfeito. Não, eles entendiam isso. Então, ninguém ria da sua cara, nada disso não. Então, eles são muito ajudantes. Não ficam prestando atenção nisso. É mais capaz do brasileiro ficar prestando atenção nos seus erros do que os americanos. Eles realmente não vão te falar, assim, se você errou um verbo to be. Claro que não. Eles querem entender a sua desenvoltura. Eles querem ver como é que você tá falando, como é que você tá se comunicando. Você tá conseguindo passar a sua mensagem? Isso é o mais importante do inglês, gente. Presta atenção. Não é seu sotaque. Não é se você teve algum erro. Claro que é sempre estudar pra estar melhorando. E falar o inglês sempre. Mas, isso é uma gramática correta. Mas, o mais importante de tudo é você conseguir se comunicar. Você conseguir passar a sua mensagem. Isso é o mais importante. Até porque as pessoas tentam avaliar o inglês das outras pelo sotaque. Sendo que isso é um erro. Porque sotaque existe em muitos. Ah, qual é o sotaque que você se baseia? É americano? E o sotaque britânico? É errado, então? Porque eles falam inglês desde que eles nascem. Eles aprenderam inglês. É a língua nativa deles. Só por isso tá errado? Porque eles falam little e não little? Então, tem que começar a avaliar isso. Mas, eu acho que eu respondi de todas as dúvidas da Fernanda. E de todos vocês também que curtiram lá. E quiseram saber mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se espera no canal pra você receber todos os próximos vídeos. E deixa aqui seu comentário. Se você gostou. O que você achou mais diferente do Brasil. Se você se ficou mais tranquilo pra fazer o seu intercâmbio agora. Com saber essas coisas. Me segue nas redes sociais também. Se você quiser me fazer alguma pergunta, alguma coisa. Até mesmo deixar a pergunta aqui. Que eu vejo e respondo pra você, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau.